Ela tem um jeitinho como ninguém, que ninguém tem A gaúcha tem a fibra, a mineira o encanto tem A baiana quando vibra, tem tudo isso e o céu também Tem tudo isso e o céu também A capixaba bonita, é de dar água na boca E a linda pernambucana Ai meu Deus que coisa louca, ai meu Deus que coisa louca A mulher amazonense, quando é boa é demais Mas a bela cearense, não fica nada para trás Não fica nada para trás A paulista tem a erva, além das graças que tem A nordestina conserva Toda vida o querer tem 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 A mulher carioca O que é que ela tem Ela tem tanta coisa Que nem sabe que tem Ela tem um porcinho que ninguém tem Ela faz um carinho como ninguém Ela tem um passinho que vai e que vem Ela tem um jeitinho de nhen Nhen, 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 nhen Nhen, 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 nhen A carioca tem um jeitinho de nhen, nhen, nhen Tem um jeitinho de nhen, tem um carinho também A carioca faz um passinho de nhen, nhen, nhen Obrigado.